A maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas está com uma novidade. Os pais já saem de lá com a certidão dos filhos nas mãos. A maternidade é a única da cidade e atende a outros 35 municípios. Por mês são realizados em média 400 partos. Bernardo acabou de nascer e foi levado pelos pais para ser registrado aqui mesmo dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas. O bebê já vai ganhar nome e sobrenome, Bernardo Santos Guimarães. Não precisa ficar em frente da fila, depois no centro, porque já sai com o menino registrado e tudo mais. O registro de nascimento é gratuito e feito por um escrevente do cartório de segunda a sexta-feira. É simples e em menos de uma hora os pais recebem a certidão do filho com os carimbos e assinaturas necessários. A maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças é a única de Sete Lagoas e atende pacientes de mais 35 cidades da região. São realizados aqui cerca de 400 partos por mês. O objetivo é minimizar o subregistro de nascimento e a gente teve o apoio da CEDESE para poder estar fazendo esse projeto. Juscelene, Reinaldo estão paparicando Luan e já vão sair da unidade com a certidão do filho em mãos. A princípio foi através das placas de informação, né? Aí eu cheguei até o cartório e me informei e levei os documentos para poder fazer o registro. Paparicar o Luan, né? Muito, se Deus quiser, que vai ser uma criança muito boa. Tchau.